Atenção para várias outras pessoas, eu sou um coronel ambulatorial especializado lá em Mato Grosso. Estou enquanto coordenador da saúde do local do Estado também. E o que nós assistimos aqui hoje desde o manhã, primeiro, também já fui e tive a oportunidade de ser secretário de saúde. E mais do que isso, vivi na pessoa dela quando ela falava do apoio do INSEM. Eu acho que esse é o primeiro ponto de te elogiar por isso, te dar os parabéns. Por acreditar na Secretaria de Saúde que você tem, ela de fato hoje demonstrou uma equipe, todos que estavam lá há mais de 15 técnicos na atenção primária de saúde, a unidade está baixinha, não é isso? Uma equipe muito coesa, muito unida, uma equipe exemplo, assim que está sendo aqui na ambulatorial especializada. Todos muito bem capacitados, isso faz a diferença. Então, te dizer, com a boca cheia, né? Parabéns. Caxias é exemplo, né, para nós lá em Mato Grosso, é exemplo para o Estado que está iniciando um pouco o Planificação. O caso nosso, o Planificação, o Patrocense, está iniciando assim, agora com esse olhar, né? O que viemos escolher aqui de experiências exitosas da cidade de Caxias, é mesmo para sair daqui feliz. E ver que dá certo, mas dá certo porque tem um prefeito que acredita, tem uma secretária que acredita realmente e as pessoas que estão por trás dessa secretaria, esse prefeito, que são os colaboradores, as pessoas técnicas direto dela, né? Então, muito bem assessorada, ela está muito bem assessorada, né? E é uma equipe que eu tenho certeza que tem feito a diferença, não é só por causa de uma mera, né, visita nossa, não. Mas a gente vê aqui, realmente, é... de dar emoção. Nós somos de Cuiabá. Nós somos de Cuiabá. Mas existe uma cidade. A cidade está atual. Isso. Desde que tudo, toda a gente que se voltou ao local, o choco de gestão, o choco de gestão. Pra dizer, por isso, prazer pra cá, essa experiência, um choco muito grande. Inicialmente, o que você encontra são fatores de morte, não vai ter certo, você vai quebrar a cara, conta e volta atrás, não entra o agente, no momento em que a gente conta, fatores positivos. Essa é a melhor da gente, olha. E assim, você tem que tudo fácil, tudo acredita, você não vê a expectativa, não mostra que consegue a parte, mesmo a parte do seu painel. Então, pra gente, uma surpresa, é tratar e mostrar que é isso, mostrar que há condições para necessárias, que o governo abra, bota-se pra isso. O governo acreditar, não existe.